Tá pensando que tá passando batida, né? Tô te olhando, né? Tá de mancada, né? Então se liga. Teoria todo mundo sabe Mas na prática tem que mostrar Como eu digo que da nossa vida Humildade é a essência Dessa vida nada se leva Mas basta eternamente viver Abra as portas do seu coração Que Jesus Cristo informa com você O tempo é o remédio pra tudo Também esclarece a verdade Mostra a pureza, a responsa, o blindão Separa a ilusão da realidade Formar, caô, não dá valor Não leva a fé no criador Conspirar, gulir, falhar Se torno, opaco ou se viciar Abraça a ideia errada, quem quer mané A pista tá salgada, marisco mete o pé Descansa no iogurte, é coisa pra mulher Ficar de fricotagem é mó mancada, né? É mó mancada Fala demais e dá ideia errada Abandona os mano na estrada Deitar na sombra da rapaziada É mó mancada, é mó mancada Fala demais e dá ideia errada Abandona os mano na estrada Deitar na sombra da rapaziada É mó mancada Tá encubado, errou Vacilou, cagou e tô Recalcado, conspirou Tá mandado, atrasou Eu tô ligado, verme Foi o seu mal proceder Pegando fogo, cê vê Plantou mal, mal vai correr Essa parada Não rache a cara A faixa mancada Não fique de marra Não entre em furada Se emocionou, para Recalcado, bota a cara É mó mancada Fala demais e dá ideia errada Abandona os mano na estrada Deitar na sombra da rapaziada É mó mancada É mó mancada Fala demais e dá ideia errada Abandona os mano na estrada Deitar na sombra da rapaziada É mó mancada Meu mano, preste atenção Tenha muita disciplina Viva a vida no blindão Que abrenda sua sina Considere seu irmão Como quer ser considerado Porque irresponsa é responsa Safado é safado Meu mano, tu pode crer O cerro prevalecer Não pague pra vacilar De graça vão te cobrar O ritmo é proceder Lute pelo bom viver Pra nego te respeitar Tem que fazer por merecer Não é papo de ladrão Nem ideia de bandido Tenho paz e união E fecho no coletivo Se você vier mandado Claro, não fecha comigo Tô ligado que o mal Sempre tem o seu cachio É bom me dar ouvido Pra não ser punido Reflitar os seus valores Fecho com o positivo Existem altos e baixos No caminho dessa estrada Só que a estrada é curta Pra quem vive de mancada Então se liga na parada A pista tá salcada Vacilou, entrou na mira Safado da minha quadrada Porque é mó mancada É mó mancada É mó mancada Fala demais e dá ideia errada Abandonar o irmão na estrada Deitar na sombra da rapaziada É mó mancada É mó mancada É mó mancada É mó mancada Meu bom de falar Meu bom de falar Safado vê se escuta Para de mancar filha da p*** Meu bom de mancar filha da p*** É mó mancada Eu te falei vacilado É mó mancada Vai ficar Abandonar o irmão É mó mancada Olha rapaz Tá falando do cara o que rapaz Para de conspirar Se liga vagabundo